Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Survive Mars aqui no canal Maises, que é um prazer ter vocês comigo. Galera, eu construí algumas rampas aqui, ó, eu acabei de descobrir, nós precisamos dessas rampas para que os drones consigam passar de um lado pro outro, tá? Eu não há, isso aqui, essa rampa aqui vai ajudar bastante, porque olha a volta que esses drones estão tendo que fazer. Tem que entrar aqui, sair aqui, etc, então essa rampa aqui vai ajudar infinitamente. Deixa as coisas acontecerem, tem um foguete vindo do espaço, trazendo um monte de carga pra gente, e tem um outro foguete que tá chegando agora, que ele tava pesquisando uma anomalia, tá vendo? Deixa eu trazer ele pra cá, é, pode trazer pra cá, tá tranquilo? Eu tenho vagas aqui pra pessoas ainda? Tenho, né? Não, não tenho, eu tenho só 10 vagas. Ah, mas eu não tô trazendo pessoas. Ah, ufa! Ah, galera, assustei, confesso que eu assustei. Vamos construir aqui mais uma sessão de apartamentos. Ah, cadê? Não, pera, não faz isso. Ah, eu quero... Where is the... Apartamentos? Apartamentos, apartamentos. Cresce, complexo, habitacional, what? Cadê o negócio? What? Universidade, laboratório. Ok, complexo, habitacional. Vamos construir mais um complexo, habitacional, ok? E eu gostaria de colocar mais alguns... Cadê? Eu quero colocar mais alguns centros de pesquisa aqui, ó. Aqui embaixo. Cadê? Pior que eu queria os laboratórios avançados. Eu vou esperar. Ah, o cérebro de positron? Boa. Qual que é o cérebro de positron? É você? Não. Ah, isso aqui que eu habilitei, hein? Permite construção de biorrobôs do montador de drones. Biorrobôs comem e podem desenvolver traços, mas não podem se reproduzir e nunca morrem de velhice. Interessante, galera. Parece OP, né? Parece OP. Cadê a mercearia aqui? Mercearia já tem um em cada torno. Beleza, ok. Recebi o quê? Sete milhões? What? Ah, bom. Entendi. Peguei repulsão de poeira. Levantamento planetário. Seis novos negócios. Ok. Enquanto é isso. Você tá sendo carregado? Você tá com a prioridade alta, você tá com a prioridade menor. Tá, mas eu preferiria... Preferiria que você fosse carregado agora. Eu preciso dessa grana aí. Carrega o outro lá, galera. Esquece isso aqui. Pega os combustíveis e coloca no outro coisa lá. O que que rolou? Choque. Um menino de 12 anos que vive na colônia tem um amigo imaginário que ele chama de Choque. É preocupante, é que ele... é que parece que o novo amigo do Matthew entende muito mais de física quântica do que sua idade sugere. Colocar três dos nossos melhores cientistas pra entrevistar o menino. Aumenta o ânimo. Intrigante. Tirar o menino dos pais e estudar em um laboratório de pesquisa. Todos os colonos perdem o ânimo, mas a gente ganha pesquisa. Não devemos brincar com a mente de uma criança. Deixar ela em paz. Consequências desconhecidas. E psicólogo ao médico. Esse menino tem um potencial enorme. Eu vou pessoalmente ajudá-lo a se desenvolver. Consequências desconhecidas. Tá, vamos aumentar o ânimo, né, galera? Aumenta o ânimo da galera. É isso. De novo. A ciência é um processo nada, é definitivo. Três colonos cientistas ganham um grande aumento de ânimo. Então o menino de 12 anos sabe mais sobre o universo do que nossos melhores físicos. Todos os colonos não cientistas ganham um pequeno aumento de ânimo. Deixa isso aqui. Cara, a comida tá de boa, para com isso. Mais uma anomalia pesquisada. Beleza, ok. Como assim tá... What? Não, para. Três sols vai acabar isso aqui? Vai não. Tá de boa. Quais condições não estão funcionando? Você e você. Why? Por que você não tá funcionando? Ah, falta combustível. A gente precisa fazer mais combustível, tá vendo, galera? Tá foda. Tá, você tá com a prioridade maior, com a prioridade menor. Cara, cadê esses combustíveis? Tem um na mão desse robô. Tá bom? Tá tudo aqui, ó. Esse é o problema. Tá tudo aqui, ó. Exatamente os 30. Então, é isso. É ali que é o problema. Tá, a refinaria de combustível. O negócio chegou. Diz, cara... Você poderia aterrissar aqui? Não, seria ruim. Pera, o que você trouxe? 30 de comida? É, você vai ter que aterrissar aqui. O que você trouxe comigo? Um pouco mais de comida, né? Esse doma aqui, a gente ainda nem mexeu nele, galera. Uau! Tem muita coisa pra gente fazer nesse episódio. Tem muita coisa pra gente fazer nesse episódio. Pronto, a gente transporte. Os drones estão com carga pesada. Whatever. Cadê meu... O transporte tá aqui. O explorador tá aqui. E o commander tá aqui. Commander, você deveria ter... Vem pra cá. E abre. Deveria já ter feito isso. Pronto. Ajuda a descarregar aí. Boa. Ok. Esse aqui vai pra terra. Colocar prioridade menor nele. Eu quero toda prioridade aqui, tá, galera? Toda prioridade ali. Inclusive, na verdade, você vai diminuir ainda mais a prioridade. Deixa baixa a prioridade. Só descarrega ele. Boa. E aqui vocês pegam... Cara, meus negócios aqui estão montados. Acho que eu preciso de um outro armazém aqui. Poderia colocar um armazém aqui embaixo. Mas eu vou colocar... É, eu vou colocar um armazém aqui embaixo. Mais um armazenzinho aqui. Você pode ter tudo. Não tem problema não. Setor escaneado com um pouquinho de metal. Mais uma vista. Água. O que você tá fazendo aqui? What? Você não deveria ter pesquisado isso aqui? Pera. Isso aqui é... Isso aqui é... Não. Isso aqui é uma vista. Explorador. Ok. Tem mais nenhuma anomalia pra você pesquisar? É sério isso? É de fato ou não? De fato não tem. Ok. Beleza. E aí? Onde o combustível falta? Meu Deus. Falta tipo infinito. Pior que eu tenho um monte de dinheiro também em um lugar. Ah. Pera. What? Aqui tem metal raro. Pera. Não. Cadê meu transporter? Transporter. Pega esses metais raros aqui. Carrega tudo aí. Vamos subir. Então ali tem um monte de metal raro exposto. Entendi. Isso aqui também é metal raro? Não. Isso aqui não é metal mesmo. Ah. Você pegou tudo aí, né? E agora vem aqui e descarrega aqui, ó. Descarrega aqui. Aliás, aqui. Descarrega os metais raros aí. Não. Ele tá zoando. Por que? Como? What? Tem ninguém trabalhando aqui? Não. Tem pessoas trabalhando aqui. Ah, ok. O negócio é que o armazenamento de comida aqui não é tão grande. Tá. Entendi. Então carrega mais comida pra cá do antes. Deixa eu olhar uma coisa. Você é o lance 2. Você é o lance 2. Lance 1, lance 2, lance 1. Beleza. Então lance 2, tá? Vamos colocar aqui. Visão planetária. Vamos começar a fazer isso aqui. O que eu preciso aqui? 9 drones. Ok. Envia expedição. 12 horas. Vai o lance 2. Lance 2, certo? Ok. Beleza. Onde tá baixo? Não sei. Tá. Escassez de alimento tá começando a preocupar. Talvez eu tenha que fazer uma outra fazenda. Ah, um botânico não está trabalhando mais aqui. Hum. Te explica. Galera, tá comendo infinito, né? Talvez eu precise de mais alguns botânicos justamente pra trabalhar em mais uma fazenda aqui. Vamos fazer outra fazenda, galera. Nos domos. Cadê a minha fazenda? Aliás, não é nos domos a fazenda. Se não me engano, é aqui. Isso. Rancho não. Rancho externo não. Fazenda aqui. Vamos fazer essa fazendinha aqui. Beleza. Deixa ela construir. Só concreto. Tá tranquilo. Ah, e se não me engano... Ah, o consumo dela é de água. Vai ser mais ou menos um problema, talvez, né? A gente tá com bastante armazenado. Não bastante. 150, na verdade, pela quantidade de pessoas que nós temos agora, é pouco. Talvez eu devesse fazer outras caixas d'água. Os ônibus estão trabalhando. Faz o rancho que além de ser externo, dá muita comida. Vacas dão alimentos... Dá 300 de alimentos a cada 12 sóis. Uau! Boa! A gente vai fazer isso depois. Tem um médico trabalhando aqui. Why not, né? Soja... Soja... Aliás, não. É não, é esse mesmo. Soja, batata, soja. Ah, eu quero soja aqui. Não, eu quero soja. Pronto. Agora sim. Soja, batata, soja. Soja, soja, batata. Beleza. Vai ser melhor vocês trabalharem em torno da tarde. Os caras aqui trabalham em torno da manhã. Preciso de alguns botânicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 botânicos, pelo menos. Tá tranquilo. Eu tenho um foguete. Você, transporte os membros da terra. Já pode voltar. Ah, você já pode voltar. Tá, beleza. Então vai. Vai que a gente precisa de pessoas. Beleza. Porém, a gente precisa de 30 maquinários também. Food shortage. De novo. Para com isso. Tá zoando. Como é que tá aqui? Aqui tem comida também. Não tem combustível, não tem metal raro. Mais um setor escaneado. Tinha nada de exatamente interessante nele. Cadê meu transporter? Research complete. Transporter, eu quero entregar os metais aqui. Descarrega os metais ali, por favor. Beleza. E agora vem a... Cadê? Cadê o montinho que você fez? Cadê o montinho que você fez? Tá aqui. Crap. Cadê o transporter de novo? Transporter, vem aqui. Oh, crap. Tá descarregando ainda. Não. É pra descarregar o negócio. Eu carreguei. Descarrega aí. Não cabe mais? Ah, não cabe. Ah, aqui também tá cheio de metal? Tá. E aqui? Também. Oh, crap. Então, simplesmente descarrega aqui no chão, vai. Descarrega aí. Boa. E agora vamos pegar ali embaixo. Por que eu nunca clico correto, galera? Qual o meu problema? Pronto. Carrega aí. Patentes marcianas. Boa. Eu preciso do... Não reaproveitamento de água, mas do... Cadê? Isso aqui. Isso. Vou até pesquisar ele primeiro. Na verdade, não. Quero ele por último. Beleza. Só vai. Quando nós estamos produzindo de tecnologia agora? Quase nada. Tá ativo. Produzindo um pouco, mas tá ativo. Tá ativo. Ok. Eventualmente, a gente pode fazer o rancho externo. Não é uma má ideia, não. Preciso de nove pessoas pra trabalhar aqui, né? Só que gasta polímero. Isso aqui gasta água só. Cara, isso aqui só gasta água. É isso mesmo? Pior que é. Pior que é exatamente só água. Turista foi embora. Ok. Você precisa ser carregado. Em teoria, eu tenho drones fechados. Tem 10. Tem 18. Tem 5. Tem mais 8. Tem 11. Quer dizer, em teoria, era pra ter. Cara, 18 drones ali? Aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho 11. Cadê meus drones? Nós temos uma carga de comida. Carregado. Uau. Agora realmente o negócio tá feio. Tá, não. Vocês dão um jeito. Tipo, tem restaurante aqui e tem restaurante aqui. Vocês conseguem. Mercearia, na verdade. Mercearia, na verdade. Galera, comida realmente tá sendo um problema, viu? Beleza. Chegou lá nosso foguete. E a gente tem que decidir o que vai fazer, galera. Galera, eu vou fazer um rancho aqui, tá? De produção externa. Eu acho que dá bom. Vamos construir ele aqui. E outra coisa que eu tenho que construir nesse meio tempo aqui é exatamente o duto. Acho que conectando aqui já é o suficiente. Ele já fica conectado. Tá? Esse rancho aqui. E eu espero que as pessoas desse lado, desse lado e deste lado consigam trabalhar no rancho. Então, é só basicamente eu importar colonos. Uma das coisas que eu vou fazer é deixar ele construído. Daí eu vou desativar. Tá bom, galera? Outra coisa que eu acabei esquecendo de fazer foi que nós trouxemos mais refinaria de combustível e eu acabei não fazendo. Então, deixa eu fazer aqui. Essa refinaria, inclusive, eu quero fazer desse lado. Tá? Vou fazer ela deste lado. Acho que aqui fica bom. Acho que aqui tá ok. Mostra aí. Eu nem olhei o que que ela... Ah, não. É só colocar ela ali. Porque nós já trouxemos ela pré-fabricada. E da terra, tá? Deixa eu até olhar uma coisa. Quanto de espaço nós temos? Deixo duas vagas abertas. Eu vou precisar de um monte de botânico. Aqui tá tranquilo. Mas aqui eu preciso de um, dois, três, quatro, cinco. E aqui eu vou precisar de nove botânicos. Então, só aí já lotou tudo. E eu preciso de pessoas sem especialização ainda. Salvo engano. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Na enfermaria, não preciso mais de médicos. Aqui falta uma pessoa sem especialização. Aparentemente no restaurante. Bar espacial pequeno. Tá tranquilo. Eu queria trazer um monte de cientistas dessa vez, mas não vai dar ainda. Não vai dar ainda. Dois cientistas. Três, três, quatro. Quatro cientistas no total. Eu vou precisar. Então, quatro cientistas e um monte de botânico, galera. Certo? Acho que basicamente é isso que nós precisamos. Então, vamos olhar. Vamos lá no foguete. Foguete de passageiros. Vamos tirar todo mundo. Não quero nada disso. Vamos ver. Botânico. Legião sobrevivente. A gente precisa de um monte. Então, só vai. Só vai. Só vai. Vai. O cara é botânico? Ele tá indo. Médico, eu não preciso. Nem turista. Geólogo, não. Sem especialização, não. Cientista. Bom, vai um cientista aqui. Festeiro e jogador. Não é dos melhores, né? Deixa pra lá. Mais botânicos. Só vai. Só vai. Você. Entusiasta, vegano e sereno. Vai. Um. Dois. Três. Eu não lembro se era três ou quatro que a gente precisava, galera. Vou levar mais um. Beleza. Um monte de botânicos, cientistas. E eu vou pegar aqui também dois sem especialização, vai. Religioso, festeiro e apostador. Não rola, né? O cara menos ruim. Solitário e glutão, não. Solitário também, não. Cadê? Jogador. Jogador pode ser. Tem lugar pra jogar, então tá de boa. Eu peguei o último sem querer. Melancólico e jogador. Melancólico, não, tá? Melancólico, não. Religioso e festeiro. Religioso, nerd e apostador. Como que o cara é religioso, nerd e apostador? Faz nem sentido isso. Resiliente. Resiliente é bom. Ok. Só lança. Pega um botânico e coloca o nome dele de Void. Ele é especialista em plantar e colher alface. A gente faz isso, a gente faz isso. Vamos despausar aqui. Eu preciso mandar você. Lance dois. Na verdade é você que tem que encher de coisa aqui, né? Tá tranquilo. Falar nisso que tem meu transportador. Transportador. Transporta. Venha pra cá. Entrega aqui os negócios. Entrega tudo. Não, eu quero que você... Fuck. Transportador. Eu quero que você descarregue os recursos todos aqui. Pronto, só vem. Vamos ficar perto disso aqui. Isso que dá pra mandar pra terra e trazer algumas coisas. Sem pagar muita... Uou! O rancho tá consumindo tudo ali, né? A gente já viu que vai precisar de água, né, galera? O que é isso? Cabra. 90 de comida em seis sóis. O rancho não está operando. Os animais estão morrendo. Oh, crap. Cabra. Seis sóis. Porque é cinco sóis só, né? Mas consome muita coisa. Vamos deixar cabra aí mesmo. Vaca consome um monte também. Avestruz e outros sóis. 150. Vaca, 12 sóis. 300. Uau! Vaca é muito bom, né? Vamos selecionar aqui vaca. Vamos selecionar aqui cabra de novo. Pronto. Basicamente isso. Vamos fazer esse ciclo aqui. Faz alguma diferença? Não sei. Provavelmente eu vou precisar de mais oxigênio. Com certeza. Mais oxigênio e mais água. Ah, eu acho que eu não tenho mais oxigênio aqui. Se não me engano. Filaria de metais raros. Estrator. Cadê? Estrator. Estrator de concreta. É aqui. Estrator de drones, não. Cadê o negócio? Estrator subterrâneo. Cara, cadê o negócio? Ah! Eu esqueci de um pequeno detalhe. Eu acho que eu não coloquei nenhuma estação de recarga por aqui. Eu acho que eu não coloquei estação de recarga por aqui, galera. Acho que isso aqui está atrapalhando bastante. Acabei esquecendo. Colocar mais um aqui. E outro aqui embaixo, talvez. Pronto. Ok. Eu acabei... Deixa eu olhar aqui. Ok, galera. Eu coloquei alguns lugares de recarga por os drones aqui que eu acabei esquecendo de fazer isso, tá, galera? Acabei esquecendo. Inclusive, eu preciso de um de recarga aqui no meio do caminho. Deixa eu colocar aqui. Na verdade, aqui. Estação de recarga. Quero uma desse lado. Ah, já tem uma aqui no canto. Não, não, não. Então você não. Talvez uma mais pra cá. Um pouquinho. Talvez uma de cá. E eu vou colocar uma aqui também, galera. Pelo seguinte. Eu vou começar a trabalhar nesse lugar aqui, ó. Esse lugar aqui ficou ruim. Vou colocar do outro lado. Estação. Vamos colocar desse lado. Estação de recarga. Beleza. Deixa eu ver um negócio. Você pega lá. Beleza. Quantos drones tem aqui? Não muitos. Mas também eu não vou precisar de muitos. Então o que eu vou começar a fazer aqui, galera? Nós vamos começar a extrair água daqui, tá? Tratão de metais. Tratão de metais raros. Cadê a extração de água? Isso que eu nunca acho. Por que eu nunca acho a extração de água, galera? Aqui. Extração de água. Você pode... Fica desse lado aqui. Melhor. Fica aqui. Extrator de água. Aí nós precisamos de uma caixa d'água. Caixa d'água. E daí nós precisamos de um Moxie para produzir oxigênio. Beleza. E de um tanque de oxigênio. Beleza. Ok. E agora a gente conecta os dutos, galera. Dutos. Na verdade, não era isso que eu queria fazer. Devolve. Pronto. Tanque de oxigênio. Hello there. Tem aqui. Beleza. Não ficou reto. Meu toque está quase me matando. Vai estar tranquilo. Seja bem-vindo, senhor B3. Muito obrigado pelo follow, meu querido. Jogo bom demais. Obrigado, Epic. É tipo isso. Exatamente tipo isso. Deixa isso aqui construir, galera. Essa água aqui, ela está muito mais alta, tá vendo? Então é bem melhor para se pegar. Uma das coisas que eu deveria fazer aqui também é ativar... Complear isso aqui. Vai custar um pouquinho, mas está de boa. Bom, setor escaneado. Dois com carga pesada. Mas foi porque eu coloquei... Acabei de colocar um monte de construção aqui, né? Então está de boa. Cara, cadê meus fucking drones? Eu pedi um monte de drones. Cadê eles? Preciso de nove drones aqui ainda. Cadê? Cadê meus drones? Porque Raid, Malti, vocês trouxeram os drones para mim. Preciso de estar sem energia. Preciso de energia aqui. É mesmo. Energia. Cadê... Cabo de energia? Pronto. Fonector. Mais algum lugar aqui que está sem energia? Ou eu coloquei toda a energia? Coloquei toda a energia, né? Você está desativado. Precisa produzir oxigênio e água. Com certeza. Ok. Todo o meu combustível está aqui, por algum motivo. Eu vou tirar o combustível da entrada para o outro lado. Aqui eu estou produzindo combustível também, o que é ótimo, né? Mais uma refinariazinha aqui. Então daí eu vou conseguir ter combustível por aqui, nessa região. De jeito mais fácil. Uou! Espera aí, galera. Isso aqui vai ser um problema. Galera, vou encerrar, porque isso aqui é um problemão, tá? Vou encerrar. Até o próximo episódio. Muito obrigado por ter assistido. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.